3 Se eu quebrar sua câmera, desculpa 2 Oi gente, tudo bom? Mas ele tá demorando pra conseguir abrir o troço aqui Mas conseguiu graças a Deus Calma, eu tenho um pouco de... Uaaaaaaah Meu celular caiu Mas eu só tava testando Ele não tem troço Ele não tem troço Não funciona Ah, tranquilo Alguém... O Bracabama ligando Já volto Não dá pra começar o vídeo, velho Tira da tomada o troço Eu não vou atender Aí é tipo uma proposta milionária Uma guia Pera, vamos fazer o oi primeiro 3 Como é que faz o seu canal? Não lembro minha cabeça Você nunca assistiu o meu vídeo Você não sabe como eu faço ainda Vai, como que é, vai Mas assim, você pega o tutorial, hein galera Tá focando Pega essa mão aqui, ó Tá focando Foca meninas Foca na mão Faz um movimento Aqui ó, de 90 graus 90 graus é quando tá assim, não é? É tipo agora, gente Tá sentado Eu sei o que é, eu sei matemática As vezes Oi Eu sou o Muriwuri E no vídeo de hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial Que é o Haruyuki Como sempre Ele tá louco Tem uma tatuagem Ah, meu Deus do céu É, toda vez que eu tenho que... Eu ando assim de blusa Gente, eu vou no banheiro, tá? É tipo ali o banheiro, gente É ali Aqui ó, é pra lá, né? No vídeo de hoje a gente vai fazer o desafio do choque elétrico Que quem pensou no nome do desafio? Foi... Alguma pessoa dos Estados Unidos que fez o vídeo primeiro Cala... Foi a gente que pensou no... Só os dois criativos Cala a boca Que consiste basicamente em duas etapas Que eu inventei essa parte, tá bom? Não vi nenhum vídeo de gringo aí A primeira parte faremos um fale qualquer coisa Só que... Quando tiver na minha vez eu vou estar segurando essa bola aqui Que ela dá um choque elétrico tipo do nada, mano Não é tipo programado É tipo aleatório Sim, sim Turn Tranquilo O que aconteceu? Ah, voltou O que que eu... Tô um pouco com medo agora Se tiver um espírito aqui apaga de novo Um... Dois... E meio... Dois e meio... Três... Aqueles que não sabem como que... Peraí, quando eu falar minha palavra Eu vou jogar essa bola pra ele E ele que vai segurar E vai ter que começar a falar a palavra dele, entendeu? Não! Não, calma, calma Tem mais uma coisa Quem perder, além de levar o choque Vai ter que levar Um treco desse... Na cara E eu bora lá pra primeira fucking rodada E mano, eu tô um pouco nervoso Mas eu acho que... Você vai perder Eu vou ganhar, gente Então tá, vai Ah, eu tô nervoso, mano Pera, ligou Pedra Pedra Matou a vacina Eu não sei se você tá desligado ou não Ai, tá ligado Eu tô falando que tá... Aí, ó, tá dando choque Ah, oi Puta que tu vai... Ai, filha da puta Não tinha nada Tá desligado, gente Banana Fidget Spinner Maçã Câmera Leite Microfone Não sei... Deu choque Deu choque? Deu Game game Fazer um leve motogues, tá menina? Tá bom Ai, você vai quebrar meu nariz Ah, é do outro lado Eu sou muito burro Celular Celo fucking lar Fita Adesivo Luz Lâmpada Carro Tripé Cadê? Isso dói pra caraca, velho Mano, não deu nem tempo Você tirou a minha respiração Cuidado com o meu cabelo, mano Ai, cuidado com o cabelo da princesa Só não coloca no meu cabelo Minha cabeça inteira é o cabelo Meu olho não Ai, meu nariz não Meu olho não, filha da mãe Como que eu vou enxergar? Não consegue enxergar normal com isso Tô vendo Ai, eu gostei Você vai fazer com seriado? Seriado americano Mas eu sou ruim seriado Então tá, vai Eu gostei Eu nunca assisti seriado Eu assisti um na minha vida O Strange and Things The Vampire The Vampire The Vampire The Vampire The Vampire É... Perseu seis Passa Passa, caralho Drake Josh É... Ai... 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 Doeu? Hum... Não, não Só gritei porque eu gosto Porque tava bem É agora que eu vou te ferrar também com essa fita Gente, isso daqui virou uma websérie do Youtube No episódio anterior, tá ligado? O Matheus só tá entrando achar faz uma hora o troço Cadê, velho? Eu sou muito ruim Calma que agora tá da hora Aaaah... Eu não quero Ai, que aflição colocar aqui Ai... Cuidado com essa tesoura filha da puta Então tá, qual que é o tema agora? Tema agora? Ah não, pode ser então qualquer coisa... Qualquer comida Aaaah... Ok, puta... Ok O espírito de novo, acabou a coisa do negócio, mano? Espírito, por favor, volta Bora com nós Laranja Tomate Maçã Tá bom, tá bom Batata doce É... É... Batata balha Batata doce frita É... Batata doce assada Batata doce refogada Batata doce no forno Batata assa semolada Vai, 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 vai Se fuder Nossa, não pode falar, para não Se ferrou Se lascou Versão Brasileira Habitish Mano, na moral Não tampa o meu outro olho, velho Tá bom, abre a boca Ah não, velho Ai... Aqueles que querem impressionar na festa vai subir errado, né? Aqui... Ai... Próximo tema... É youtubers Youtubers, vai que é da hora, vai Um, dois, três... Desligou Ai, foda que eu não sei muito o nome disso Vai, vai, é... Morimura Luba Haruyuki Ted Luva Alicereis, você inscriu Ted Ai não Não pode repetir, caralho Caraca Caraca não Isaias Ah, é... Kalu Kim Rosa Kuga Anacana Phil Dan Joey Graceffla Thomas Ai, caralho É Phil Ah, eu não sei o nome dele Valor Jujuj Monarch Grace Helbig Venom Extreme Hannah Hart Lucas Rangel Nigga Riga Ai, meu Deus Vai, vai, vai Vai Meu Deus Quase perdi minha câmera agora, mano Filha de uma... Vai... Cadê a... Cadê a tesoura, mano? Já tá um pouco diferente É que você não sente muito quando... Quando ele tá, tipo, no ar Será que você não trancou? Tão batendo... O que você não trancou? O portão Você trancou o portão? É... Sim Então não vai Pera, eu vou... Eu tô com um pouco de medo, velho Será que é o nosso vizinho? Eu não sei, né Ele é um pouco psicopata Será que... Pera aí Talvez ele veio pra gravar com a gente Ah tá, que ele veio pra gravar com a gente Era difícil Gente, adivinha o que esse animal fez? Quebrou a sua bola Não, olha Eu tô falando, tem espíritos aqui Primeiro... Você quebrou a bola Tá bom, a bola quebrou Mas... Não, não, não O carinha ali também reclamou Mano, você viu? A luz apagou Tem algo aqui Eu tô falando, gente A casa do Matheus não é de Deus A gente saiu daquele lugar Porque o meu vizinho Acho que... Eu acho que era o meu vizinho Que ele tava batendo palma na rua Ele tava reclamando que a gente tava fazendo barulho Mano, ele é um pouco psicopata Eu fiquei com medo Mano, é melhor a gente entrar Mano, ele tava batendo muito forte Ele tava batendo muito forte Ele tava tipo... É... Como essa pessoa que quebrou a fucking bola O que a gente vai ter que fazer agora pra levar choque? Eu não sei se isso funciona Mas eu vi na internet um tempo atrás Se você desenhasse tipo um quadrado preto assim na sua pele Com uma caneta permanente E ligasse o flash em cima Em cima? Tipo, fazia com que o calor se concentrasse tudo naquela região preta lá E você levava tipo um choque Vamos fazer em cima dessa tatuagem? Nunca! Nunca, né? Que nem na China Fazendo o seu olho na sua pupila É, mas não pode mexer Ai, não sou perto Vai doer Ai! 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 Vai ter troco seu animal Pode tirar isso gente Já que a gente vai ter que sofrer Ai! Amigo Eu juro você que foi eu Não! Você que fez isso Quando não tem bola Você não pode demorar E não pode repetir E não pode fazer Tem que ser tipo Não pode fazer beatbox também Ó, a gente tinha... Cada um tinha três durex na cara Eu perdi mais duas vezes Ou seja Três Quatro Eu não sou de exatas Haruyuki Eu tô perdendo Eu tô perdendo Eu tô perdendo Eu tô perdendo Cantores Cantores Chimaya Jason Ross Troy Sivan Haruyuki Você não é cantor Sai daqui, mano Não, não vai dar choque em mim, tá? Então tá, vamos começar de novo Eu posso encontrar o cantor 1, 2, 3 Declan Jason Ross Troy Sivan Avril Lavigne É, Avril Lavigne DROGA Ai não, velho Eu tô com muito medo Não, não, não O que você vai fazer? Oh, 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 oh Ah, eu vou pegar o meu então Oh, 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 oh Eu vou sentir Mas eu vou tirar a mão Quando eu vou doer Ah, não, sim Eu vou deixar você tirar Mas vamos até o flash ir Não, eu vou, eu juro Você cumpri em mim? Não, sorry Sorry, I can't Não olha, não olha, eu fiz assim, olhei pro lado O pessoal vai sentir Ai, ai, ai Caraca! Mano, isso funciona muito Olha a foto gente, essa é a foto do Matheus, do sofrimento dele Imagens de dores e sofrimentos Isso aqui é a imagem de dores e sofrimentos Próximo tema vai ser fucking profissões Então vai, nos três e... Pedreiro Youtuber, Instagramer Digital influencer, Marceneiro Twitter Twitter é um site, seu animal Instagramer Já levou choque aqui ó Cadê o meu celular? Pera boca Não pode fazer propaganda Cadê o meu celular? Tá na mesa Parte do corpo humano Pode ser até coisas biológicas Tipo, célula, mitocôndria Ah, não sei nada disso, pode ser Pode ser hormônio, pode ser qualquer coisa Tudo, tudo, tudo do corpo humano Doelho Mamilo Subaco Dedo Pelo do subaco Cotovelo Dedo Varriga Mindinho Umbigo Polegar Indicador Dedo do meio Anelar Sobrancelha Mitocôndria Dente Testosterona Língua Céu da boca Kari 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 é parte Depende, se você tem Kari Ela faz parte do seu ser Ó, quem perdeu aqui no caso Que eu acho que foi eu Já sei o que a gente vai fazer Eu fui lá pegar minha câmera velha Né, que eu usava antes no canal Aí o que eu vou fazer? Ao invés de eu usar o flash do celular Que é um flash assim A gente vai usar esse daqui, caramba Ai, você é um filho da mamãe De porra, né? De porra, né? Do it for the YouTube, bitch Do it for the YouTube Como é? Gente... Você tá nervoso? Eu tô Ó, agora é sério, hein? Eu vou contar Vou contar, hein? Três... Vou quebrar a sua câmera, desculpa Dois... P***! Cê viu isso? Sem cheiro Sério, cheiro é isso Isso... Que isso é esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado, cara Pra você que tá chegando agora Mano O que as pessoas tem que fazer? Tem que deixar o like aqui no vídeo Se inscrever no canal Clica na notificação Vamos bater o recorde de likes Como você fala, né? Tem que comentar E deixar o like também E a gente vai tentar responder Algum... Algumas pessoas Não é todo mundo que a gente não consegue também Mas algumas pessoas a gente vai tentar, beleza? Se inscreve no canal dele também E, mano A gente também gravou um vídeo Que vai pro seu canal O que que a gente gravou, né? É um vídeo pelo menos É, eu não sei A gente não gravou ainda Mas a gente tá fazendo aqui, ó É um vídeo de pelo menos Onde você mandou Seus problemas E a gente Mostra o lado positivo dele E esse foi o vídeo de hoje Cara, então deixa nos comentários Se você curte quando eu trago vídeos Com raro nhoque E collabs em geral Se você quer mais Desse estilo de vídeo É só deixar aí que eu vou ler E esse aí Até o próximo vídeo De... Falou! Tchau, tchau